Bota de bico fino, chapéu de corinjibão É o que tá em alta, meu irmão Com a Maroc e Raimundo, puxando o paredão É o brinquedo agora no sertão E vaqueiro tá moderno Tem um milhão na conta e também andar interno Quando ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá escolhendo e pega a gata que ele quer Por isso que eu digo, pois não adianta estudar Pra ser doutor e reto Porque a moda agora, ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar a boi no jão Não adianta ajudar, não tá ser doutor e reto A parte vai descendo, vai Mara Lopes, ele já me recebe a calma doutora Desce, ele vai descendo, confere lá Desce, ele vai pra face, ele vai na carga E aí, Júnior do Rio O zero Aí, depois, já trouxe a parte, vai merecendo, vai Júnior do Rio Do lado do Alex Silva Do outro aqui, vem reclamando solidão Vai do Pernambuco, trabalho do Júnior, passa a volta Segura, ele vai pra faixa, leve na carga Então, se vai, o resto não, vai Gabriel Lunes, vai Tobar e Fama Desce, tá, caté, vai 36, vem Ronaldo Lunes, vem Jesus Aí, o pessoal que desce, vai ser na calma, controla, passa a volta Volta a potência na mão direita, segura, vai pra faixa Valeu, o outro, vejo a parte, vai Ronaldo Lunes, vai José Anastácio Novo do Parque, Mãos Anastácio, Santa Terezinha, perna do Pernambuco Que desfila, vai 36, desce Ronaldo, controla, passa a volta Segura, Ronaldo, vai pra faixa, leve na carga Valeu, o outro, vejo a parte, vai Belesena Vai continuar, dá para rir, desse bom lado Vai Vandela, descendo, faz assim Caixa Ematambule, foi ver lá Receba, atentor, ele calma, bota a potência na direita Segura, Bela, vai pra faixa Vandegui, vai ver para quem representa, vai Belesena É, o carcara, perna do Pernambuco, perna do inherent O Gabriel receba a calma, controla, passa a volta Segura, bota a potência na cotinha Segura, Gabriel, leva a vida no meio Vai, o Cacara, vai Luizs e Rigo Vai, o ώ pernit machine, vai Verão, perna do Pernambuco, vai 13 Vai, o Akbar Zé, não cabe o Cacara, controla, passa a volta Bota o potencial direito assim, olha. Valeu, vai. Aí, o Amaro fala a ficha lá, o Buzelizão vai aderecendo, vai valendo. Veste o gol, José. Ao lado do Amaro recebe a calma do trabalho, controla o gol, lá, Zé. Ó, Bola, Zé. Bola, Zé. Ó, Buba, vai lá, o gol, Pau. E o Buba, vai lá. Aí, não acabou, vai vir no Noutique, vai botando o cavalo, não acabou. É, a terra tá certa agora, vai vir no Noutique, vai na cama do Buba, vai passar a bota. E vai até a ficha da potência lá, montando o Buzelizão que ele fica. Valeu, vai. Aí, não. Aí, vai der lá, olha, me viu. Aí, vai der sendo, vai rolar, vai lá, do José. Já recebe a calma, controla, passa a volta, sabe não poder errar o ir, pode ser fatal. Bota a potência na mão direita, segura o Rolador, lá, vira a cara. Pega o retorno, protetor, solta o jeito, ele veja a parte. Vai, aí, no Cacará, descendo, Luiz Henrique, 10 a 13. Dê o pro QC, apresenta, prepara pra voltar, volta a marro, volta a Zé. E já vai, aí, no Cacará, bota a potência na direita, segura. Valeu boi 05 06 Vem até o Júnior A Isabel Jair Vai para a faixa Leve na carga Segura só Valeu boi Nossa Senhora A Isabel Jair É o Valdigo do Togo Ele que vai voltar Da Carvalho Acabou a Terra da Santa É o Saludão A Isabel Jair Vai no Flutu Vai para a faixa E ainda acontece na mão Coloca o Valdigo do Togo É o Valdigo do Togo Pode deixar Valeu boi Dois boi na segunda A Isabel Jair Veja a parte Vai do Alessandro Vai do Alessandro Vai do Alessandro Já recebe o Puntos Velical Controla Passa a volta Vai do Josinho Vai do Alessandro Trabalha Controla Passa a volta Vai para a faixa Leve na carga Valeu boi O Jair A Isabel Jair Vai do Pernambuco Desce o gol Vai do Alessandro Já recebe a calma Controla Passa a volta Sábio não pode errar Ou pode ser fatal Segura bola Vai para a faixa Leve na carga 06 Vai do Alessandro Vai do Alessandro Desce O Carcará Vai do Alessandro Vai do Alessandro Vai do Pernambuco Trabalha Boi Recebe o protetor Passa a volta Bota potência Na direita Segura Leve na carga 06 Vai do Alessandro Vai do Protetor O Carve vai passar Bota para a palavra Do Sobão Vai do Alessandro Vai do Alessandro Vai do Alessandro O Alessandro É terra da Santa Saudita Vai do Alessandro Pega o Alessandro Pega o Alessandro Com o Gilmã do King Valeu, valeu 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 Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu